Não, eu vou trazer um bastidor do que o Abel fala dentro da academia de futebol, na questão RH, que o Abel fala muito sobre isso, sobre o RH. O Abel fala assim, às vezes o melhor treino é não treinar e sim conversar. Então assim, quando você tem uma falha, o que você vai fazer? Você vai treinar exaustivamente para você melhorar? Então para o Abel, às vezes o melhor treino é uma conversa. Então quando ele puxa o Everton de canto e fala assim, vai e faz sem medo de errar a responsabilidade é minha na coletiva, é o que ele teve a conversa logo depois do clássico. E aí o efeito já aconteceu no jogo contra o Mirassol. Então essa questão do jogo da portuguesa foi muito pontual, que faz o Abel falar, opa, aqui a responsabilidade é minha, não tem essa não. Então, opa, peraí, tanto que dentro da academia de futebol, a expectativa de convocação é Henrique, o Everton e até uma possibilidade de Zé Rafael pelo desempenho que ele vem tendo, que ele está atingindo, jogando até em três posições dentro do Palmeiras. A gente vai ver a convocação na sexta-feira, a primeira do Donival Júnior. Então assim, o Abel usa esse mantra e ele fala lá dentro e é um modelo de trabalho dele que vem dando certo há quase cinco temporadas. Aproveitando esse gancho do Dorival, a gente vai ter que dar uma aceleradinha, porque temos muitos assuntos aqui do Rio de Janeiro ainda, mas tem mais um superchat da Carolina Santos. Valeu, Carolina. Ela manda aqui, se faltou um pouco dessa habilidade de gestão, que você estava falando, Hernan, sobre o Dorival, ela se pergunta sobre ele na seleção. O que não falta são cisnes naquele lado. Bom dia, Dizé. Veremos, Carolina. Muito obrigada pelo superchat. Muito obrigada a você, Danilo, pelas informações. Volte mais vezes, hein, por favor. Temos que convidar. Eu estarei pronto ainda mais. Valeu, primo. Valeu, primo. Vamos colocar o Igor na nossa conversa agora para a gente falar da decisão da Recopa Sul-Americana, nove e meia da noite, horário de Brasília, no Maracanã. O Fluminense perdeu o primeiro jogo por 1x0 na altitude. Agora precisa ou repetir o placar para levar para a prorrogação, ou vencer por 2x0 ou mais, dois ou mais gols de diferença para ficar com o título. PVC, além da taça inédita e de 1,8 milhão de dólares, mais ou menos 9 milhões de reais, o que mais está em jogo para o Fluminense hoje? Voltar a ganhar jogo grande. Porque depois do jogo contra o Boca Juniors, o Fluminense não ganha clássico desde abril do ano passado. 9 de abril do ano passado, quando fez 4x1 no Flamengo. São 10 clássicos, 6 empates e 4 derrotas. Mas depois de ganhar do Boca Juniors, o Fluminense jogou 20 vezes e ganhou 10. Ganhou, vamos ver se eu lembro de memória. Do Santos, que foi rebaixado. Do Coritiba, que foi rebaixado. Do São Paulo, que é 22 de novembro. Do Al-Arle, semifinal do Mundial. E aí ganhou. Do Nova Iguaçu, do Bangu, do Aldax, do Sampaio Correia, do Madureira e de um outro time pequeno do Rio, Sampaio Correia e Aldax. Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista é o 2. Ou seja, desde a final contra o Boca, dos jogos grandes, grandes, Série A, o Fluminense só ganhou de São Paulo. E do Al-Arle, que era semifinal de Mundial. Está faltando mostrar a competência que o Fluminense teve no ano passado para ganhar o jogo que vale muito, como o de hoje à noite. Igor, bom dia para você. A gente tem o campinho do Fluminense na tela. O JP vai colocar para você falar qual a escalação hoje e a expectativa de público para esse jogo no Maracanã. Bom dia, Domi, PVC, André Hernan e os nossos amigos que estão ao vivo com a gente. Vocês estão vendo aí a escalação. É a tentativa, apesar das dificuldades físicas, até em reflexo do que aconteceu no primeiro jogo na altitude, o time voltou bem esfacelado e até por isso alguns jogadores não atuaram contra o Flamengo no clássico final de semana. O Fluminense tenta recuperar as forças, as energias e tem algumas dificuldades aí. Uma delas é a lateral direita, ainda sem a perspectiva, de repente, de um Samuel Xavier. Então o Guga deve continuar. O Marcelo é dúvida. Sentiu uma pancada justamente lá no jogo com o Quito, ali perto do tornozeiro, no calcanhar. Participou de alguns treinos essa semana, mas ainda gera essa interrogação. E do meio para frente, esse cenário mais conhecido desse modelo 2024 do Fluminense, que tem herança, obviamente, do ano passado. E essa linha de zaga também com o Thiago Santos e o Felipe Melo aí. O Felipe que saiu também durante o jogo contra a LDU, não jogou o Fla-Flu, mas essa é a dupla de zaga sem o Nino. Isso que o PVC falou é muito pertinente, Domi e amigos. Por conta dessa tentativa, dessa oportunidade, não só do Fluminense, se livrar de um fantasma, que os jogadores dizem que não está assombrando, porque as derrotas para a LDU aconteceram em 2008 e 2009. Embora na cabeça do torcedor ainda esteja muito viva essa lembrança, mas, enfim, é essa tentativa de recuperação, de mostrar, opa, nós somos o atual campeão da Libertadores, nós temos condição de ser dominante mais uma vez. Enfim, o time principal estreou contra o Bangu nessa temporada, fez um 4x1, inclusive, de virada, tomando sustinho no primeiro tempo, mas se recuperando na etapa final. E, até agora, como o PVC mencionou, não teve uma atuação aquela de encher os olhos dignos de um Fluminense que tem, que ostenta o patch de campeão da Libertadores. Então, acho que o jogo contra a LDU é muito isso. Essa tentativa de finalizar, inclusive, com a galera que vem do banco e que é contratação nova, Renato Augusto, Douglas Costa, essa turma que ainda está se emergindo ainda no... emergindo, perdão, no dinizismo aí para descobrir esse DNA de jogo novo, mas, claro, com essa referência de ter que dar uma resposta para o seu torcedor sobre o que esse time pode fazer com a memória de anos atrás da LDU e para mostrar, enfim, nós somos o campeão da Libertadores e nós temos, sim, condição de virar o jogo e que o episódio da partida de Ida, aquela dificuldade que foi o jogo todo, aquele bombardeio da LDU, foi mais uma questão de um capítulo aí de jogos brasileiros na altitude que isso não tem nada a ver com o que vai acontecer no Maracanã hoje. Aqui na nossa enquete, quem vence a Recopa Sul-Americana? Fluminense no tempo normal 39% dos votos, na sequência LDU no tempo normal com 33%, Fluminense nos pênaltis só 11% e LDU nos pênaltis 17%. O JP vai colocar na tela também para a gente o campinho da LDU para você falar, PVC, o seu voto na nossa enquete e na comparação das duas escalações, quem é que leva vantagem? O Fluminense é mais time, o Fluminense é o campeão sul-americano, é um time forte, o Johan Júlio jogou uma grande semifinal contra o São Paulo no ano passado, o Johan Júlio jogou no Santos, esse que está do lado esquerdo, o Júlio. Jogou não, passou. Passou no Santos, mas jogou na LDU, ele é muito bom jogador na LDU. O Stupinã é bom jogador também, enfim, tem bons jogadores. Uma coisa que pega na LDU para o bem e para o mal é o descanso, porque o campeonato equatoriano, em função dos problemas políticos no Equador, era para começar no dia 16 de fevereiro e foi adiado e só começa amanhã. Então a LDU até agora só jogou amistosos em 2024 e o primeiro jogo contra o Fluminense. A LDU não joga há uma semana, mas está toda concentrada para o jogo de amanhã e estreia no campeonato equatoriano na segunda-feira. do comércio do campeonato equatoriano para a LDU na segunda-feira para todos começa amanhã. Acho que o Fluminense ganha nos pênaltis. Não vai ser um jogo simples, mas o Fluminense vai ser campeão da Record. O PVC está postando requinte de crueldade nesse jogo hoje à noite no Maracanã. Essa vitória nos pênaltis aí. Você quer repetição quase toda do cenário da PVC. uma outra disputa de pênaltis entre a LDU e a LDU propriamente tenta repetir inclusive o Independiente Del Valle contra o Flamengo. Conseguiu essa vitória no Maracanã na ré-copa passada. Oi, aproveitando que você citou o Flamengo, como é que está a situação do Gabigol por lá? Tem alguma notícia de bastidor? Flamengo, vamos lá. O Gabigol nesse cenário está sendo um banho-maria, vamos dizer assim, a situação dele ali em relação ao contrato. O pessoal ainda não tem uma perspectiva de anunciar a renovação, enfim, parte do staff dele essa versão que tinha chegado a um acordo, o Flamengo recuou, mas esse mês de março é muito importante para uma definição que eu acho crucial nesse xadrez aí, nesse tabuleiro, que é o julgamento dele no Tribunal de Justiça Antidopagem. Então, de repente, vai que acontece uma punição mais longa, enfim, algo do tipo por conta da acusação de tentativa de burlar o exame de antidoping, que foi feito no Gabigol no ano passado, isso pode talvez chacoalhar o cenário aí que por enquanto, enfim, todo mundo esperando, o Gabigol segue sem ter seu contato renovado, termina o vínculo atual em 31 de dezembro desse ano, ele, como todo mundo sabe, é reserva do Tite e a gente nota no Gabigol uma inquietação para aproveitar os minutos que tem, no Fla-Flu foi assim, por exemplo, que tem durante o segundo tempo para dar uma resposta e aproveitar o máximo de chance aí para tentar tumultuar no bom sentido, bagunçar a cabeça do Tite ali nessa disputa pelo ataque. embora o Pedro a gente tenha visto também estar com o faro de gol muito apurado, enfim, tem oscilado em alguns jogos, mas a bola está encontrando atacante, ele está conseguindo ser muito eficiente e a média de gol nesse ano está muito alta. E do Gabigol, então, fica essa expectativa e toda vez que a gente fala com o Marcos Braz ou com o Burin Spindle repetem a mesma frase que não tem novidade da parte deles, da parte do Flamengo, mas do staff do Gabigol sabe que algo precisa ser feito nesses próximos meses, a partir de junho pode assinar um pré-contrato e o próprio staff do Gabigol já diz assim, imagina o tumulto que o Gabigol vai fazer dessa vez uma bagunça mais caótica no mercado se ele tiver à disposição para assinar um pré-contrato com algum clube brasileiro ou do exterior. Então, esse é o cenário de momento nesse mês crucial ali no dia 19 de março o julgamento do Gabigol, torcedor do Flamengo de olho. Ele vai ser defendido por um advogado contratado pelo clube que é o Bichara. Então, enfim, esse elemento extra-campo também crucial nessa situação do Gabigol para os próximos meses, para o próximo ano. Só um detalhezinho para colaborar com essa apuração do Igor. Na questão do Gabigol, o entendimento hoje, quem está do lado do Gabigol, quem está gerindo a carreira do Gabigol, é de que hoje não compensa fazer qualquer movimento de mercado. Não faz o menor sentido fazer hoje, estamos em fevereiro, quase março, estamos em março já? Estamos em março já. Não faz sentido você fazer qualquer movimento agora. Por quê? Porque o Gabigol tem um contrato, ele tem um salário bom, ele tem uma história no Flamengo e ele ainda tem a conversa do pré-acordo que o Flamengo tirou de campo de última hora na questão da renovação. então não existe qualquer tipo de vontade de qualquer movimento de mercado nesse exato momento. Então assim, ontem até teve o noticiário ficou mais quente porque o Flamengo abre mão, é um jogador negociável, o Gabigol não há vontade de fazer qualquer tipo de movimento de mercado nesse momento. O Gabigol segue o seu contrato, vai seguir até o final e esgotar as últimas possibilidades de renovação com o Flamengo. Dito isso, não tem mais renovação, uma despedida honrosa do tamanho da história dele, do tamanho das conquistas que ele teve com o Flamengo, aí olha o mercado. E mais mercado exterior ou mercado brasileiro, Hernando? Mercado brasileiro e mercado exterior. A questão é que o mercado exterior não se assanha muito pelo Gabigol nesse momento. É claro que ele muda de cenário a partir do momento que você fala, Gabigol não renova com o Flamengo, vai assinar um pré-contrato. É óbvio que o mercado se movimenta e lá fora vai fazer um burburinho, mas o mercado interno vai se movimentar muito mais do que o externo. Posso brincar com uma coisa aqui? O Corinthians ainda está de olho? Oi? O Corinthians ainda tem interesse? Não, o Corinthians naturalmente vai voltar. A questão é, o Corinthians vai ter aporte? Essa é a grande dúvida. Quem é que vai pagar? Hoje, quem teria a grana para pagar e estar atrás de um centroavante é o Palmeiras. Mas tem que ver se o Palmeiras tem interesse, se o Palmeiras realmente quer fazer esse investimento. O ponto central é o seguinte, viu o Hernando dizendo? São quatro meses, 120 dias para ele ter a faca e o queijo na mão, o Gabigol. O Gabigol está mais frio nesse momento do que quando ele vai para a marca do pênalti. Ele está na espreita e do meu ponto de vista, claro que o Flamengo pode pensar diferente, o Gabigol a cada dia fica mais caro para o Flamengo. à medida em que o Flamengo não assina o suposto contrato apalavrado do ano passado, é muito mais caro fechar com o Gabigol em 1º de março do que era em 1º de outubro. Vai ser muito mais caro fechar em 30 de junho do que em 1º de março, porque no dia 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato para qualquer clube. E com todo o interesse do Corinthians, que aí o negócio ficaria para o ano que vem, a não ser que o Flamengo durante o começo do Campeonato Brasileiro decidisse mudar de ideia, porque ele não tem essa ideia, e não contar com o Gabigol e vender para não perder dinheiro, a parte do mercado internacional, eu digo, europeu, não ter olhos para o Gabigol, se você fizer isso aqui, Jorge, então, 1º de julho hoje, como é que você está aí no Auilau? Auilau, é legal? Reage? Tudo bem? Tem um lugar aí? Você me indica o apartamento? Não, beleza, vamos lá. Tu estás bem? Tu estás bem? Não, aí, podemos falar, podemos falar em qualquer sotaque. Então, assim, o mercado europeu não se encanta pelo Gabigol, mas o mercado saudita pode olhar para ele de 1º de julho. PVC, W Rocha fala aqui, com o salário que o Gabigol ganha, dá para contratar um excepcional jogador, mas ele faz uma caneta de dúvida, então, não sei se está sendo irônico ou não. Você acha que, saindo para outro time, ele pode voltar a ser o Gabigol, que é a torcida do Flamengo, viu? Eu acho que o pior cenário para o Flamengo, Domi, para o Flamengo, é o Flamengo não assinar com o Gabigol até 1º de julho, o Gabigol anunciar que tem um pré-contrato para 1º de janeiro com qualquer clube do mundo, e o Gabigol começar a jogar bem no 2º semestre. Aí ele começa a fazer gol, aí ele fica quieto no banco de reservas, entra a caixa, fica quieto no banco de reservas, porque está claro que o Tite prefere o Pedro ao Gabigol, porque prefere a função do Pedro, centroavante, o Gabigol é mais ponta de lança, é um direito do Tite, e o dever do Gabigol é cumprir o contrato, mas se cada vez que no 2º, se no dia 15 de julho, o Gabigol anuncia um pré-contrato, seja com o Al-Ilau, seja com o Corinthians, seja com o Atlético Mineiro, e aí ele começa a entrar, dia 16 de julho, entra no lugar do Pedro, gol do Gabigol. Dia 20 de julho, entra no lugar do Pedro, gol do Gabigol. Entra no lugar do Pedro, dia 24 de julho, três gols do Gabigol. Aí como é que você vai explicar que você não renovou? Não, tudo pode não acontecer nada disso, mas o Gabigol vai voltar a jogar bem. O Gabigol vai fazer 28 anos no dia 30 de agosto. 27 anos ele tem hoje, ele vai voltar a jogar bem. Essa eventual saída do Gabigol de graça pode atrapalhar os planos eleitorais do presidente Rodolfo Landin e do vice de futebol Marcos Braz, até segundo o Renato Merso Prado, está tudo lá nos nossos vídeos, no nosso canal no YouTube. e do vice de futebol.